Ponderante 722 Política com Fernando Mitri O ministro Haddad havia dito que a Câmara de Deputados está com um poder muito grande e por ter dito isso, declaração politicamente inconveniente, acabou fazendo com que ela ficasse mais poderosa ainda. A frase provocou reações do presidente da Câmara, Arthur Lira, cancelou num primeiro momento a reunião das lideranças para acertar a votação do arcabouço fiscal, num ambiente já de insatisfação com a demora do presidente Lula em anunciar as mudanças ministeriais. Nesta terça-feira houve a reunião, depois das explicações pouco convincentes do ministro Haddad, mas só para marcar uma outra na próxima semana, esticando mais um pouco. E vai ficando o rastro de mais um aviso ao governo da poderosa Câmara, sempre pronta para aproveitar uma oportunidade de reagir. Nesse clima, Lula e Lira vão se encontrar. E aí tem cara de reforma saindo. Enquanto isso, o Senado discute a reforma tributária. De Brasília, repórter Márcio Rocha. A Comissão de Assuntos Econômicos do Brasil...